Olá, crianças! Oi! Nós estamos aqui para a Hora do Conto. Eu, a professora Cíntia. E eu, o professor Carlos. Preparamos para vocês uma história especial para o Dia das Mães. E essa história é... A Flor do Amor. Um presente de gratidão eu desejo a mamãe ofertar. Dinheiro eu não tenho, não. Não sei o que eu posso dar. Existe uma flor diferente, que toda mãe quer ganhar. Não se compra, não se vende. É preciso cultivar. Lírio? Cravo? Rosa? Qual? Qual que é o nome dessa flor? Essa flor é especial. E ela se chama... Flor do Amor. Para a Flor do Amor formar, É preciso, acima de tudo, distribuir o amor do seu interior. O amor é o começo. O amor é o fim. Com o amor, nós podemos ter essa flor no nosso jardim. É preciso conhecer a sabedoria da mamãe. E a ela, sempre obedecer. É preciso haver respeito entre todas as pessoas do lar. Esse é sempre o melhor jeito. É preciso ter carinho, todo mundo se alegrando e os corações se animando. A bondade é como o amor, fica bem em qualquer lugar. Um coração alegre ilumina todo o rosto. A união ilumina e alegra o nosso coração. O perdão pode limpar todo o coração. A haste. A haste sustenta a flor. Mãe, você é o sustento em nosso lar. Sempre dedicada e firme. Quem ama, educa. As folhas são parte da flor. Os filhos são para a mãe uma parte em sua vida. São joias preciosas. O valor é sem igual. E o vaso. Agora, para enfeitar ainda mais essa flor, vamos colocá-la neste vaso. Que sustentando toda a terra, animando a beleza da flor, é comparado com o mestre. O nosso Senhor Jesus. Mestre justo e protetor, que cobre todas as mães de muita paz e muito amor. Viu? É fácil aprender. Para a flor do amor a formar, é preciso ajudar, obedecer, dar carinho, respeitar. Enfim, encontramos um bom presente para a mamãe ofertar. Esta flor tão diferente que dá alegria ao lar. Flor do amor, flor diferente que devemos cultivar. Plantemos a sua semente, cada dia em nosso lar. Sim, esta flor, a flor do amor. Esta flor nos traz as bênçãos do nosso Senhor. E essa história entrou por uma porta. Saiu pela outra. E quem quiser, que conte outra. Essa história merece uma salva de dedos. E uma salva de bochechas. Uma salva de olhos. E de orelhas. Uma salva de língua. Uma salva de beijos. E para terminar, uma salva de barrigas. Minhação de beijos. Amém. Um abraço com carinho, um beijinho de amor, minha mãezinha querida é uma linda flor. O meu coraçãozinho cabe na palma da minha mão, meu amor por você, mamãe, é maior que um avião. Entrego meu coração com muita gratidão ao meu grande amor, mamãe. Entrego meu coração com muita gratidão ao meu grande amor, mamãe. Um abraço com carinho, um beijinho de amor, minha mãezinha querida é uma linda flor. O meu coraçãozinho cabe na palma da minha mão, meu amor por você, mamãe, é maior que um avião. Entrego meu coração com muita gratidão ao meu grande amor, mamãe. Entrego meu coração com muita gratidão ao meu grande amor, mamãe. Entrego meu coração com muita gratidão ao meu grande amor, mamãe. Entrego meu coração com muita gratidão ao meu grande amor, mamãe. Entrego meu coração com muita gratidão ao meu grande amor, mamãe. Entrego meu coração com muita gratidão ao meu grande amor, mamãe. Entrego meu coração com muita gratidão ao meu grande amor, mamãe. Entrego meu coração com muita gratidão ao meu grande amor, mamãe. Entrego meu coração com muita gratidão ao meu grande amor, mamãe. Entrego meu coração com muita gratidão ao meu grande amor, mamãe. Entrego meu coração com muita gratidão ao meu grande amor, mamãe. Entrego meu coração com muita gratidão ao meu grande amor, mamãe. Entrego meu coração com muita gratidão ao meu grande amor, mamãe. Obrigado.